Continuo te esperando Céu e mares, onde foi que se escondeu? Não consigo viver longe do teu corpo, do teu beijo Seu abraço, seu prazer Tudo está te esperando As lembranças, os momentos, faz sentido ao meu viver Seu perfume me rondando Meu divã, meu travesseiro, sem tem falta de você Já não sei mais do que faço, a sua imagem do presente Não consigo esconder Se você quiser me eu te contar Estou te esperando Tantas coisas tenho pra contar Bem logo estou chorando Não se esqueça das juras e amor Vem dentre nós Lembro tanto desse teu olhar Vem logo estou sonhando Marilson Rocha Acústico Sertanejo Tudo está te esperando As lembranças, os momentos, faz sentido ao meu viver Seu perfume me rondando Meu divã, meu divã, meu travesseiro, sem tem falta de você Já não sei mais do que faço, a sua imagem do presente Não consigo esconder Não consigo esconder Se você quiser meu bem, volta Estou te esperando Tantas coisas tenho pra contar Vem logo estou morrer Vem logo estou sonhando Se você quiser meu bem, estou morrer Estou te esperando Tantas coisas Tantas coisas tenho pra contar Tantas coisas tenho pra contar Tantas coisas tenho pra contar Vem logo estou chorando Tantas coisas tenho pra contar